Salve, salve Flavinho e toda a turma do Barra, olha eu aqui de novo e quando eu apareço já sabe né, tem bicho na parada. Então dessa vez uma notícia não tão bacana, um vídeo que viralizou aí de um macaquinho, um saguim, que foi encontrado por uma pessoa que ia passando na hora que levou um choque elétrico e ele conseguiu reanimar o animal. Pelo menos é isso que diz no vídeo, saca aí. Acabou de levar um choque aqui ó, cai no fio, vê se eu consigo ressaltar ele aqui ó. Olha pessoal, ele tá, eu acho que vai ressuscitar. Vai rapaz. Força. Ah, ressuscitou pessoal. Olha, olha a família lá em cima, olha lá, tudo doido, doidinho ó. Vou tá na árvore. E o pessoal tem que pegar pelo rato porque vai subir né. Pronto. Agora ele já tá na árvore agora. Pronto, foi embora pessoal, olha lá vai ele ó. E a família atrás ó. Animais eletrocutados é muito mais comum do que se imagina. Exemplos de animais que sofrem muito com isso são o saguim, o mico de cheiro, o macaco prego e o bicho preguiça. Cara, de vez em quando chega no CETAS, que é o centro de triagem de animais silvestres, de responsabilidade da CPRH, o órgão ambiental estadual, responsável por gerir a fauna e a flora do estado de Pernambuco, com o avanço da urbanização, cada vez mais os animais vão perdendo o seu ambiente natural, aonde eles podem viver tranquilo, em paz e sossegado com suas famílias. Aqui onde eu moro, que é a aldeia, você sabe, uma área verde, talvez uma das maiores áreas verdes de Pernambuco, a urbanização vem acontecendo com cada vez mais frequência. É claro que também existem alguns condomínios que a população tem uma grande preocupação em preservação da vida silvestre. Porém, o aumento de pessoas dentro de uma certa área vai terminar trazendo energia, e para trazer energia tem que ter fiações. Esses animais, eles terminam levando choques elétricos, e é muito difícil acontecer deles serem salvos. Feito aconteceu com um saguizinho. Na realidade, Flavio, ele deu muita sorte. Pois a maioria dos animais que chegam eletrogotados no CETAS, a maioria desses indivíduos, eles já chegam quase mortos, ou às vezes com queimaduras fortíssimas. Pois é, a energia elétrica pode causar queimadura na pele. Agora você fica se perguntando, por que será que o passarinho não leva choque? Cozado, não é? Porque os animais chegam lá, levam choque, e a maioria dos mamíferos vão para a rede elétrica, levam choque. Mas aves, por que elas não levam choque? Ah, Flavio, as aves, por serem pequenas, elas posam em um único fio. Se ela posar num fio e tocar no outro, se ela abrir uma asinha e tocou no outro fio, cara, já era. Agora, se ele ficar lá pousado num fio só, a gente sabe que aí ele não vai ter uma corrente elétrica passando pelo seu corpo e automaticamente eles não vão levar choques. Agora, não se enganem, aves maiores, se forem pousar no fio ou bater numa rede elétrica, elas também serão eletrocutadas, assim como acontece com os saguins, com o bicho preguiça, com os macaquinhos, entre outros animais. Agora, sabe o que é importante falar? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes o animal quando leva um choque, às vezes ele cai de uma certa altura, pode acontecer fraturas e movimentos como foi feito com a pedra, por mais que seja com a melhor da intenção possível, pode terminar ocasionando em problemas sérios, complicando mais ainda a saúde do bichinho. Graças a Deus que nesse caso aí tudo deu certo e ele correu lá, feliz da vida, assustado, sem entender nada, para encontrar sua família. Espero que mais macaquinhos possam encontrar pessoas do bem, feito por esse rapaz aí, que possa ajudar não só evitando choques elétricos, mas também principalmente combatendo maus tratos e o tráfico de animais silvestres. Beleza? Abraço animal, Flavinho, e até a próxima.